Já não dá mais pra viver assim sem você Baby, baby Impossível esquecer de um grande amor Que não se apagou E só o tempo vai mostrar Aqui é o seu lugar Tem tantas coisas pra sonhar Tudo me faz lembrar Só você pra me fazer sonhar mais uma vez Saudade bate forte porque Só você tem o poder de me fazer feliz Ninguém conhece o meu coração Só você Não, não Foi preciso te perder pra dar valor Baby, baby Só agora percebi o quanto eu errei Um dia eu sei E só o tempo vai mostrar Aqui é o seu lugar Tantas coisas pra sonhar Tudo me faz lembrar Só você Só você Pra me fazer sonhar mais uma vez Saudade bate forte porque Só você Tem o poder de me fazer feliz Ninguém conhece o meu coração Ninguém conhece o meu coração Só você Dias passam devagar Quando você não está Só você me faz delirar Uou Só você Pra me fazer sonhar mais uma vez Saudade bate forte porque Só você Tem o poder de me fazer feliz Ninguém conhece o meu coração Só você Só você Só você Só você Só você Tchau 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 Tchau